Salve, rapaziada! Estamos aqui no Tatuapé hoje, papo de goleiro veio gravar aqui no Serete. Já conhecia o Serete, Eric? Só de nome, igual o caviar. Eu já joguei aqui, cara. Já? Já, quando eu jogava pela Copa São Paulo de futebol infanto. Nem existe mais isso, né? Isso é pior que o Zé, já jogou em todo quanto é lugar. É, o cara tem história, né, Eric? Tá pensando o quê? E hoje a gente vai fazer uma gravação bacana de coisas que vocês sempre pedem pra gente. Posicionamento dentro do campo em chutes cruzados, como escanteio, faltas ali na lateral do campo. Enfim, bola que é chata pra caralho de fazer, né, Eric? Com certeza. E pra fazer isso a gente trouxe o nosso amigo aí, o grande Victor. Vai ajudar a gente nas batidas, em alguns direcionamentos. E aí a gente vai mostrar pra vocês como fazer corretamente o posicionamento. Dona Vera, manda um beijo pra mim também, você só manda pro Fê. Quem que é a Dona Vera? A mãe, Fê. Ah, minha mãe, lógico. Mãe, manda um beijo pro Eric, senão ele fica com ciúmes, tá? Com ciúmes, tá? Vamos lá, gente. Como eu falei, rapaziada, hoje o assunto é posicionamento em saída do gol. Ou seja, bolas que vêm pelas laterais, ou no escanteio, ou em chutes cruzados, ou até mesmo em falta, entrada da grande área, a bola que vem bem da lateral. A gente vai mostrar de que forma o goleiro deve se posicionar pra não tomar o gol. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu devo chegar lá dentro do gol pra mostrar pra vocês. Então vamos lá. Estou dentro do gol, rapaziada, certo? A minha primeira batida que eu vou receber vai vir do meu lado direito. A bola que vem lá do lado direito. Aquela bola que tá vindo do lado direito, nós estamos com um batedor que ele é canhoto. Ou seja, a bola não vai vir fechando pra dentro do gol, ela vai saindo pra fora do gol. Nesse caso, que é uma bola que vai abrir, eu não preciso ficar tão dentro do gol. Eu posso dar pelo menos um ou dois passos aqui, ó. Porque a chance dele bater da onde ele tá pra dentro do gol é muito mínima. Então nesse caso, dei dois passos pra frente do gol e não fico reto de frente para o campo, de frente pra jogada. Eu vou ficar na diagonal. O meu posicionamento é diagonal, tá? Por que que eu vou ficar na diagonal? Porque aqui eu tenho a noção da onde a bola tá partindo e eu tenho muito mais agilidade e tempo de reação pra bola que vai passar de mim. Então, a gente vai fazer o primeiro teste pra vocês terem uma ideia. Para essa segunda parte, a gente vai continuar usando um canhoto, a bola que vem fazendo a curva pra fora do gol. Só que dessa vez, não vai ser mais da linha de fundo, não vai ser do escanteio. Vai ser de uma falta de uma bola que vem na diagonal. Nesse caso, o que que é importante? Eu não sei se vocês lembram de um vídeo que a gente fez falando sobre a bissetriz. A bissetriz nada mais é do que você olhar a bola e você dividir a bola entre a trave, que no caso é essa trave aqui, e o espaço da outra trave. Então você divide. Imagina linhas no chão que possam te auxiliar. Então vamos supor, eu estou aqui no centro do gol, eu vou dar um passo pra frente, lembrando que eu tenho uma barreira, eu tenho que ver a bola tá lá, eu vou dar um passo pra fechar aqui, ó. Aqui tá a direção da bola, aqui tá o espaço onde eu consigo chegar, tá certo? E claro, aqui é o espaço que eu vou ter que sair na bola no cruzamento, porque a batida, como eu falei, vem de um canhoto. Provavelmente ela vai viajar essa parte do campo aqui, ó. É onde eu tenho que ficar esperto pra sair na bola. Vamos ver? Vamos ver. Agora vem a bola que é a mais difícil. Por que que é a mais difícil? Porque é uma bola que ela vai vir fechada. O batedor é canhoto e tá batendo do meu canto esquerdo, ou seja, a bola ela vem pra dentro. É uma bola que o goleiro tem que ter total atenção, porque é uma bola que geralmente vem dentro da pequena área. Então o goleiro ou tem que sair pra socar a bola, ou sair pra interceptar. O grande problema, como vocês sabem, é o posicionamento. Como fazer o posicionamento correto? Diferentemente daquele primeiro que a gente pegou uma bola abrindo, que o goleiro dá pelo menos dois passos, ele consegue sair um pouquinho mais, abandonar um pouquinho mais o gol. Nesse caso, a tensão tem que ser maior e mais fechado pra dentro do gol. Então, o que que eu faço? Aqui, eu tô exatamente aqui, no meio do gol, debaixo da trave. Eu vou dar um passo, no máximo um passo e meio e me virar também na diagonal, tá? Mesma coisa, ó, diagonal. Nesse caso, eu ficando no meio do gol, não tem problema. É uma bola que vem de escanteio, eu tenho como reagir pra dentro, caso a bola vier na direção do meu ângulo. Eu consigo correr, eu consigo fazer esse movimento de chegar lá. E eu virado na diagonal, se a bola passar, eu também consigo me movimentar pra sair e fazer a minha ação aqui atrás. Por isso que é super importante você estar nessa diagonal, como eu falei, como a gente fez também no primeiro. Por quê? Se ele faz uma bola muito batida pra dentro, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me virar pra correr e sair na bola. O tempo que eu perco é muito maior do que se eu já estiver aqui, ó. Aqui eu só venho correndo, ó. Tá certo? Então é isso. Aqui a gente não tá dizendo o que é certo e o que é errado. A gente tá dizendo o quê? O ideal é você se manter nessa diagonal. Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o primeiro teste. Uma situação. Numa bola que vem cruzada do escanteio, existe a extrema importância de você colocar alguém no seu primeiro pau. Coloque o seu zagueiro, o seu atacante, seja lá quem for, alguém que tenha uma estatura de média pra alta, pra poder fazer esse primeiro pau. Por quê? Vocês viram que eu fiz duas saídas, eu tive que correr, tive que ter muita corrida e muita velocidade pra chegar na bola que veio no primeiro pau. Então, isso, se você tem ali o seu zagueiro, dificilmente o cara que vai cobrar o escanteio vai colocar ele nesse primeiro pau. Geralmente ele vai colocar a bola mais aqui dentro, pro atacante do time dele subir pra cabecear. Com isso, você consegue ganhar um passo a mais pra fora do campo. Então, no primeiro lance, como eu falei, a gente tava aqui, ó, sem alguém no primeiro pau. Com alguém no primeiro pau, eu consigo antecipar um pouquinho mais. Não é muito, não pode tirar muito, porque a bola pode ainda chegar aqui por cima. Então, esse é o posicionamento ideal pra batida que vem lá quando você tem aqui alguém no seu primeiro pau. Fechado? A gente vai fazer agora uma demonstração. Aí chegou aquele momento chato, né? Se, com a bola que vem abrindo, já é difícil o goleiro pegar aquela bola que vem lateralmente, a bola que vem fechada é ainda mais. Porque o batedor, ele tem duas grandes opções. Ele pode bater fazendo um arco pra bola cair naquele ângulo lá, que é mais difícil, a gente sabe. Mas ele pode fazer o chute batendo pra bola vir pra esse ângulo. Por quê? Mesmo porque você vai colocar uma barreira, certo? O goleiro vai colocar a sua barreira ali, posicionando do lado direito, que é o lado da batida, então a bola é muito mais provável que ela venha sobre a barreira. E é uma bola difícil pro goleiro. Mas como eu falei, nem sempre o batedor vai bater direto pro gol. Ele pode cruzar na entrada da grande área. E isso também exige do goleiro uma reação rápida e posicionamento correto. Pra essas bolas, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar como nos outros. Pra ter ideia de onde eu tô, eu vou ficar no meio do gol. Eu vou dar um passo, dois passos, tá? E vou achar a bissetriz da bola lá também. A mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então eu vou me posicionar aqui, ó. É o canto que eu acho legal, porque a bola vem exatamente onde eu tô aqui, ó. Certo? E eu consigo fechar o meu canto de cá. O canto que é onde a bola pode vir. E tenho uma boa ação caso a bola vá pro outro lado. Como eu falei, se o cara bate lá e acerta aquela forquilha, é mérito total dele. Porque a bola vem muito do canto esquerdo, tá? A gente vai tentar fazer mais ou menos pra vocês terem uma ideia. O ruim é que assim, gente, não dá pra cair nesse campo. Tá impossível. Então a gente vai tentar fazer uma demonstração mesmo só de posicionamento. E queda, sinto muito, meus amigos. Vocês não vão ver eu fazer queda hoje aqui nesse campo duro com pedra, com caco de vidro. Vamos lá. Que migué, né? Você vê? Não quer cair aqui. Depois eu que sou vagabundo. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, rapaziada. Então acabamos de mostrar pra vocês algumas dicas de posicionamento em cruzamentos. Tanto escanteio, como faltas mais na diagonal, né, Vitão? Obrigadão aí pela força do que é isso. Precisamos estar aí sempre à exposição. Obrigadão. E isso é uma coisa bem importante pro goleiro, né? Ele saber se posicionar. Porque muito goleiro toma gol por erro de posicionamento mesmo, né? O posicionamento hoje em dia, independente da estatura do goleiro, ele é crucial. Porque como a gente tinha até conversado durante a gravação, dependendo do teu posicionamento, é 80% da defesa, cara. Porque você vai ter a bissetriz, a linha da bola, seu raio de ação, você facilita muito. Uma defesa que muitas vezes você dificultaria tanto acelerando passada, tendo de pôr mais velocidade, sendo que você achando o ângulo da bola num bom posicionamento, você faz a defesa com mais segurança e mais facilidade. Você falou uma coisa bem importante, por exemplo, o Tafaré era um cara que se posicionava muito bem. Por isso que ele caía pouco. Sim, também. Porque quando você tá mal posicionado, você tem que compensar na corrida, no salto, em tudo, né? Com certeza. Inclusive em bolas paradas. Um bom posicionamento no escanteio pra você chegar mais inteiro na bola, pra você chegar até mesmo na passada antes do centroavante ou do zagueiro que vier a cabeça. Porque às vezes uma passada que você der atrasada, você perde o lance. É verdade. Entendeu? Aqui a gente não conseguiu mostrar 100% na prática porque precisava de mais gente pra gente simular barreira e tudo mais. Mas pelo que a gente falou, acho que dá pra ter uma ideia de como você se posiciona, né? Com certeza. Em termos de espaço do gol, de você se adiantar na linha debaixo da trave, né? Sim, bolas diagonais, bolas frontais, bolas de primeiro pau com lateral sempre apoiando, deu pra ter uma base boa. E a dica importante é sempre lembrar que o que vale é a direção da bola. Então se você se posicionar, olhar pra bola e você pensar onde tá o raio da sua trave pra outra trave, você consegue entrar no melhorando. Sempre achando a bissetriz da bola. Esse é o desenho do gol. Show de bola. Mais uma vez te agradeço, obrigadão pelo apoio. E com certeza você vai voltar no canal aqui. Se Deus quiser. Tá até usando o Papo de Goleiro? Essa aqui é moral, hein? É, está com moral. Show de bola. Obrigado. Rapaziada, vocês sabem, o Papo de Goleiro sempre colocando aí mais vídeos sobre série e fundamentos. Se vocês quiserem dar dicas, ah, a gente tá com dúvida e a gente precisa esclarecer tal coisa, faz um vídeo daquilo. A gente sempre recebe, né, Vitor? Com certeza, sempre chega. Manda pra gente aí que a gente vai colocar um vídeo explicando aquilo que você tem de dificuldade. E vocês já sabem, se inscrevam no canal, acompanhem o Papo de Goleiro nas redes sociais, fiquem ligados nos sorteios das nossas luvas também, tá bom? Um grande abraço pra vocês e até semana que vem com mais Papo de Goleiro. Valeu! E aí